Hey! Mole up guys! Vamos lá! Hijacked Kill conformed Backload Black Ops Homeward Fala galera, beleza? Vamos de playzinha doотóron aí, tá ligado? Vamos nessa aí. Mais um aí para nós, vamos nessa Véi falar pro cê... Não é fácil não. O Mw2 cara é que eles... Até o Vanguard, apesar dele ser ruim Ele tinha movimentação ainda, tá ligado? Aí eles pegou no MW2 e matou essa movimentação que tinha. Até no MW, o MW é jogável cara, tá ligado? O MW é jogável. Aí os caras tiram movimentação, porra. Aí não dá não, tá ligado? É louco, velho. Olha, tem cara ausente aqui, velho. Mas não, vamos deixar de matar o cara que o cara tava ali, porra. Ah, morre, pô. Isso aí é louco, mano. Os caras só ficam focados nessa porra ali, velho. Só aquele quantinho ali, cara. Ele tá ligado, velho. O cara é bom de mira aqui. O cara realmente é bom de mira. um cara. Uhum. Eu tô no cara. Uhum. Boa, as porra. Boa, as porra. Fala. Até doido, cara. Aguanta. Andando em cima, eu consegui atender dois, e porra, esse cara com uma granada, cara. Beleza mano, beleza, de boa, vou retomar depois que eu vou esvadeir spawn também, relaxa O cara quer aprender o nome de spawn, beleza pô, vamos nessa Eu vou finalizar esse cara, quer ver? Tem um cara bem aqui, só deixa eu achar ele Eu ia achar o primeiro herói Ae, boa Aí sim Porra Eu me joguei na água cara, que merda velho, fui fazer movimentação Você viu velho Cara velho, eu fui fazer movimentação e pulei na porra da água, morri velho Porra Fui mal ai cara Boa Boa Você sabe quantas balas, quantas munições são essas nossas granadas velho? Eu acho que tem que depoar mais sim 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 Dez né Aí eu ia pro Eita Caraca velho, você me... nossa velho Os cara não tentam não fi, não tentam não fi Sinto muito Já saquei dos caras Já saquei dos caras Os caras querem ficar pegando coxinha Beleza Mano, o segredo é ficar no meio do mapa Nesse cara ai agora Não é nem naquele babuí lá não Naquela casinha ali da esquerda não Na meiuca mesmo É lá que os caras tá... É lá que tá a concentração dos caras Tá ligado Ih, foi mal Foi mal os armas Não deu tempo Nossa Nem vi o cara mano Nossa, cê morre Vou mandar stick Vou mandar stick Respeita? Roger Tango Roger Tango Ah cara Não, não é Não é Blaze até aqui tá bom Nossa granada Meu Deus Nossa, eu fiz uma rua acerrada, cara. O cara foi pro túnel, safado. Corre não. Ah, come on, come on. Dá umas pontas aí. Dá, porra. Tinha outro, mané. Nem não. Aquele personalista ia carregar. É, doido. É, mano, tá ligado. Tem aqui, tem aqui? Porra. É bem. Ah, pra vocês só tem um pera, velho, na moral. É isso, mano. É preguiça eu jogar na moral, tá ligado? Eu gosto de pegar aqui o fácil e só pegar a skin, é isso. Ah, foda. Isso é hora de acabar a bala, mano. É louco. É, vamos dar um sniper, vai. Finalizar foi sniperzinha, se der tempo. Brava, partida brava aí, mano. Vou dar uma força aí no canal e se inscrever. Tamo junto, velho. 940 inscritos. Tamo junto, valeu aí. Tá ligado. Ó, tá ligado. Tá ligado, velho. Ah, tá ligado mesmo. Existe. Tei, cara. Rápido. muito obrigado por assistir né Beleza e deve ter uma compartilhada e dar uma força para o pai tamo junto valeu